O Espírito Santo está dizendo pra você, não despreze a sua alma, não despreze a salvação. Todo dia Ele te dá chance, todo dia Ele te dá oportunidade. Desde o momento que você acorda e levanta da sua cama, é uma chance que Jesus está te dando pra você se consertar, pra você voltar. Deixe esse pecado, abandone essa sujeira, porque se você não deixar esse pecado, esse pecado vai te matar, esse pecado vai te consumir. O pecado não é teu amigo, o pecado não é teu parceiro. Abandone esse pecado que você está vivendo, volte-se pra Deus. O Espírito Santo está te dando oportunidade hoje, talvez amanhã você não vai ter. Talvez amanhã a oportunidade acaba, talvez amanhã a porta se fecha, talvez amanhã você não esteja aqui pra pedir perdão. Então se conserte hoje, resolva hoje, porque hoje você tem a chance de ser salvo através do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo pra você, não despreze a sua alma, não despreze a salvação. Todo dia ele te dá chance, todo dia ele te dá oportunidade. Desde o momento que você acorda e levanta da sua cama, é uma chance que Jesus está te dando pra você se consertar, pra você voltar. Deixe esse pecado, abandone essa sujeira, porque se você não deixar esse pecado, esse pecado vai te matar. Esse pecado vai te consumir. O pecado não é...